Ai, tô chegando aqui na hora... Não acredita, Hulk não acredita. Flash, graças a Deus, chegou. Hulk, o que você tá gritando aí, grandalhão? O que aconteceu, meu amigo? Olha só, pra um herói que corre muito, você tá muito atrasado. E eu não tô gostando nada disso. Ai, Hulk, eu sempre tenho esse problema. Eu chego atrasado em todos os lugares. Mas olha só... O que você me chamou pra fazer aqui nesse meio do mato? Deixa eu falar! Hulk, chamar você no meio do mato pra te passar missão secreta. Missão secreta? Você sabe que eu sou um dos melhores executores de missões do mundo, Hulk. Então pode mandar. Joga de ladinho. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Olha só, eu quero que você salve minha namorada que foi raptada na casa ali embaixo. Sua namorada foi raptada? Mas quem que fez isso com ela, Hulk? Ah, vilão que Hulk não conhecer e Hulk ficar triste porque Hulk ser amigo de todo mundo. Eu não sei como ter inimigos. Caramba, Hulk, mas peraí. Aquela casa que é dali de baixo é a casa do Homem-Aranha. Ah, Homem-Aranha! Ah, Hulk vai, vai lá fazer essa missão enquanto o Hulk vai esmagar a casa do Homem-Aranha que fica na praia. Não, a casa do Homem-Aranha fica ali, Hulk, seu imbecil. E ela tá cheia de seguranças, Hulk. O que que tá acontecendo com você, grandalhão? Você quer que eu invada a casa do Homem-Aranha pra resgatar a sua namorada? Isso, só você não entender ainda. Vai lá, invade essa casa e pega ela pra mim. Caramba, tudo bem, Hulk. Eu vou ficar sentado em banco aqui. É verdade, não faz nenhum sentido. Tá, tá, olha só. Galera, não faz nenhum sentido. O Hulk podia, se bem que ele é muito grande, né? Mas ele podia muito bem tentar resgatar a sua própria namorada, esmagando tudo lá na casa do Homem-Aranha. Mas, olha só, olha. Calma aí, galera. Por isso que ele pediu a ajuda do Flash. Olha quantos guardas. Meu Deus. Como é que ele vai fazer pra entrar ali sem ser visto? Ai, caramba, ele tá muito encrencado. Calma, primeiro eu vou... Vou ter que ir apagando um por um. Eu acho que eu já sei como é que eu posso fazer. Vou pegar a minha arminha de choque, porque não vai machucar nenhum guarda. Vou subir aqui em cima. Ótimo. Ai, ai, droga, não. Sobe aqui o Flash. Ótimo, perfeito. Vamos pra cá. Ai, que dificuldade, Flash. Anda logo. Aqui. Ai, aqui. Legal, tá. Uou, 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 uou. Você já conseguiu? Hulk quer saber se o Flash já fez, porque Hulk ser ansioso. Tenha calma, cara. Você acabou de me passar a missão, velho. E eu fiquei surdo, porque o meu fone acabou a bateria. Fica na tua, cara. Botei pra carregar agora. Vamos ver se vai carregar. Aqui. Caraca, minha orelha tá... Aí. Pronto, agora eu tô te ouvindo, Hulk. Vamos indo. Ó, eu vou ter que primeiro começar com esse guarda aqui. Calma. Ah, play. Toma. Ah, você sepou. Uuuu. Eu posso fazer barulho? Ai, ai, ai. Calma, a minha orelha ainda está doendo. Eu estou ouvindo alguns zumbidos. Aqui, a edição aqui. Deixa eu tentar curar a orelha de Flash. Ai, melhorei, melhorei, melhorei. Tá, agora vamos pro próximo. Aquele ali. Será que... Será que ele está... Hulk pode fazer barulho? E aí, galera? Cala a boca, Hulk. Você vai me ferrar, velho. Calma, eu tenho que pular ali. Uou. Uuuu. O que você está deitado aqui? Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu. Tá, vai nesse aqui. Play. Ótimo. Agora naquele ali. Vai, 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 vai. Recarrega. Ótimo. Agora nesse. Nossa, eles são meio cegos. Ótimo. Agora nesse. Perfeito. Aqui, tem mais um aqui. Play. Calma, tem uns aqui embaixo também. Aqui. Não, Homem-Aranha. Não acabe com a minha felicidade. Caramba, o Homem-Aranha já está logo ali. Calma. Ai, tem um ali. Quase que ele me viu. Nossa Senhora. Que... Ele meteu um tiro. Tá, agora esse aqui. Play. Tá. Eles... Eles são tipo robôs. Eles são dific... Dificilmente acionados. Agora aquele ali. Tá, eu acho que já tenho... Guardas o suficiente que eu derrotei aqui. Vamos entrar, vamos entrar. Uou. Ótimo. Ai, tem um aqui. Toma. Pronto. Quase que esse aqui me vê. Toma, 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 toma. Pronto. Ótimo. Nossa. Não. Ele tentou atirar em mim. Perfeito. Tá, agora... Ai, como é que eu vou fazer pra entrar aqui dentro dessa casa, velho? Que assustadora. Aqui, calma, calma. Oxi. Toma. Tá, quase que os guardas me viram. Aqui. Ah! Olha ali. O Homem-Aranha está deitado. E a Mulher Hulk está ali. Mulher Hulk, calma, calma. Mulher Hulk, cheguei. Vai ficar tudo bem. Calma. Play. Ah! Meu Deus, você sentou o Homem-Aranha, Fletch. Ai, eu tô com uma dor de ouvido. Dor de ouvido, Mulher Hulk? O que que tá acontecendo? Por que que você tá com essa camisa escrito Eu Amo Los Santos aqui na sua cama? Ai, não é Los Santos. É Luiz Santos? É! É o nome do Hulk. Ai, então... Ah, entendi. Outro Homem-Aranha. Não, não. Ah! Olha só, o meu clone estava completamente aqui pra enganar alguém. Ah! E pelo que eu vejo, alguém acabou jogando arma de choque nesse clone burro. Ah, ninguém vai conseguir salvar a Mulher-Aranha. A Mulher Hulk. Porque eu sou demais. Eu vou jogar uma granada pra distrair ele lá fora. Aqui. O que que... O que que aconteceu lá fora? É guardas imprestáveis. Ai, eu tenho que capturar. Yes! Ótimo, ótimo, ótimo. Mulher Hulk, ainda bem que você levantou. O Homem-Aranha não desconfiou nada da gente. Ai, você é muito bom, Fletch. Agora nós temos que dar o fora daqui pra encontrar o Luiz Santos, Silva. Sim, nós temos que ir. Mas como é que a gente vai fazer isso? Ai, é muito difícil. Você poderia me pegar no colo. Ai, eu vou te pegar no colo, então. Calma aí, marca um 10. Pronto. Agora você subiu na minha corcunda e nas minhas costas. Ai, ai, pronto. Pronto, a corcunda. Cuidado, homem. Ah, pronto. Ah, cadê esse Hulk? Homem-Aranha, homem-Aranha. Ai, meu Deus, cadê esse Hulk? Corre, corre, corre. Cadê esse Hulk? Cadê esse Hulk? Ai, meu Deus do céu. Quer saber? Ai, eu já sei quem catou ela. Foi aquele super rapidinho. Ah, Flash, volte aqui. Eu estou te vendo. Devolve a minha namorada. Sai daqui, aranha. Eu não vou deixar você... Sai daqui, aranha. Toma. Não. Ai, não. Você é muito forte, Flash. Quer saber? Quer saber? Vamos, mulher Hulk. Corre. Ah, eu estou sem super poderes. O que aconteceu com a minha velocidade? Eu estou muito limpo. Olha aqui, Flash. Não, não, não. Pela casa da dona Esclotilde, não. Não. O Homem-Aranha nunca vai conseguir entrar na casa da dona Esclotilde. Não, 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 não. Ai, acabei caindo. Yes. Mulher Hulk, eu acho que nós conseguimos meter a fuga naquele teioso. Yes. Ai, o quê? Você conseguiu fugir dele? Não é impossível, porque o Homem-Aranha é o melhor de todos. Pula aí, rapaz. Pula. Eu acho que não. Eu acho que o melhor de todos agora é o homem mais rápido do mundo. O Barry Allen. O Flash. É que a gente foi bem longe. Você poderia me colocar no chão novamente, né? Porque eu quero te dar uma coisinha. Tá, desce aqui. Ah, pronto. Agora você está livre. Ah, amorzinho. Vem, vem, vem. E aí, Tamprila. Você me deu um beijo. Mais uma, mais uma. E o terceiro para completar que você me salvou muito bem. Obrigado, Mulher Hulk. Yes, eu perdi o meu bebê. Ah, mas o que seria isso que Hulk vê, hein? Hulk vê. Ah, que raiva. Você me ajudou na namorada. Volte aqui, seu rapidinho. Eu salvei ela para você, grandão. Não fique abolado, não. Ah, ah, ah. Ei, toma aqui, Hulk. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, ah, você é mesmo. Ah, não. Ai, tá. É, galera. A culpa não foi do Flash. Foi a mulher Hulk que meteu um beijão nele. Eu acho que o Hulk devia terminar com essa mulher. Valeu, até a próxima. Tchau.